Não há que censurar, só largando resolvia Desamor, monotonia, pra que deixar pousar Se no antro dos segredos só Deus sabe o que sofria Enquanto ele continha a amargura do silêncio Arrastado e sem valor A dor nos lábios secos Vivências disfarçadas mais um verão mas sem calor Pode haver amor assim Em que ninguém sequer pode haver amor assim Pode haver amor assim Em que ninguém sequer pode haver amor assim Foi bem escolhida a hora Ainda que nestas coisas tudo fique em suspens Não perde só quem chora Prova disso é tempo mal perdido na demora O sol já mal se ouvia E é lá no fim da rua Chuva acaba com silêncio Por dentes tremecia O mundo do seu lado transformou-se em guerra fria Pode haver amor assim Pode haver amor assim Pode haver amor assim Em que ninguém sequer Pode haver amor assim Pode haver amor assim Em que ninguém sequer Pode haver amor assim 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 O que é isso?